Aplausos 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 Maria, sempre me lembrou de mim Quando te vi no coração Desde o viejo París Recuerdo, la encurriada de Deus E o silêncio, o lorando com o marido Vamos ver, vamos ver, vamos ver Quero que sepa que eu jamais te olvide Quero que sepa que eu jamais te olvide